Olha, uma mulher foi conduzida para a central de flagrante de Timon. Ela estava pilotando uma moto roubada no Parque Piauí. Na delegacia, ela disse que a moto não é dela, não, é do marido dela. Ela nem sabia que a moto era roubada. E agora, Sérgio Olom? A Polícia Militar do Maranhão, através do Esquadrão Águia, que andam justamente nessas motocicletas, em rondas pelo bairro Parque Piauí, e terminou avistando uma mulher. Logo, eles tiveram uma suspeita. Ela estava nesta outra motocicleta, que segundo ela é do marido, mas possui restrições de roubo. A polícia averiguou e percebeu de que há modificações. E ela foi conduzida aqui, para a central de flagrantes, para explicar o porquê dessa moto. A gente conversa agora com o Esquadrão Águia, para saber como tudo aconteceu. A gente estava ali em rondas pela Avenida 3, do bairro Parque Piauí, aqui em Timon, e avistamos essa motocicleta, né? Resolvemos abordar, e aí a motocicleta tem indícios de adulteração do chassi, certo? A gente conduziu a moça e a motocicleta até a central. Ela alega que a moto é do esposo dela, certo? Ela falou que não tinha conhecimento dessa adulteração. E, diante disso, a gente conduziu ela aqui para averiguar a questão do chassi, e ver se está tudo ok. E, deante disso, a gente conduziu ela aqui.